Declaração de que a gente equipa sucesso a campanha presidencial Angelica Maria Francisca Pires de a Conferência da Imprensa e a sede Bebono Ksukuku Moro Dili. Marcos Suárez Norei Eskadalak, que os apoiantes do Distrito Senado de Sintolo e que os votos de Francisco Guterres Luolo também candidatos a luta para a Luz e que a gente implementa a Luz Justiça e a Rai Nê e que o povo labelece a vítima. Ex-candidato presidente, senhora Angelica Maria Francisca Pires, a moto com a equipa sucesso nacional. Teto Horazão. Ida. Luta para a Justiça, não lhe a Luz ou contra a Injustiça. Rua. Luta contra a Corrupção, não lhe a Impotismo. Tolo. Ame lá coi nação timor-leste, a tua aplica na fatim lei imunidade. Rato. Ame lá coi desemprego ou crise social, morre estereos no quiá. Pronto, Tauro Matanruac, não temos mais resistência aí, mas até quando a Rai de Dia, não temos mais fratilha. Então, Tauro Matanruac, sem mais fratilha, mas que a gente sai general, depois no fim, não resignam, não tem a candidatura e conseguem donar a segunda volta, dia que a gente for para o fratilha. Além de ter razão fundamental a tufora, tuxba Francisco Guterres Duolo, tambala aceita, rolei imunidade, no mos lei pensão vitalícia, nebefor vantazendete, baema vot, no emarico sira. Sintanjan, Dudu Sousa, hatorre portazen.